Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, todo sábado nós temos aqui ao meio-dia a mesma coisa, o Compom da Tese. Já tivemos mais cedo a live, não sei como foi, porque estou falando de sexta-feira, 6h37 da tarde, barra noite, aqui já está escuro. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui, minha opinião, a forma como eu vejo os investimentos, como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e a gente aproveita justamente o Compom da Tese para poder expor o que eu tenho visto de mais interessante. Na semana, a gente tem bastante coisa interessante essa semana. Primeiramente, a Genial Corretora, firmando parceria com a Easy2Life, acho que faltou, já tinham registrado o Easy4Life, aí eles botaram o Easy2Life, uma InsurTech para oferta de seguro, e por que eu estou comentando isso? Estou comentando isso porque, eventualmente, eu falo quando me perguntam de WIS, de Sul América e por aí vai, Sul América nem tanto, porque tem ali a chance de comprar a operação de hospital, eles tentaram recentemente, mas especialmente WIS, Qualicorp, esse tipo de operação, por que não corretora de seguro, de imóvel e por aí vai? Porque a gente está vendo cada vez mais justamente uma evolução no direcionamento de uma jornada 100% digital, que é o que a Genial está fazendo aqui com a InsurTech, vinculada ali a oferta de seguro de vida. Então, a gente deve ver essa migração e isso daí justamente abre um espaço com menor fricção, que possivelmente não mantenha uma operação do tamanho da WIS, do tamanho da Qualicorp, e que permita outras operações fazerem esse serviço de forma secundária, caso aqui, da Genial. O segundo ponto mais geral, a TSMC, que é a fabricante, a maior fabricante do planeta de semicondutor, construindo, iniciando e dando início à construção de uma fábrica no Japão, isso por causa do aumento da demanda, por causa da dificuldade justamente da quebra de supply chain, de cadeia de suprimento que a gente comentou, inclusive, na última live, falando sobre o fato de ser, de fato, uma questão estrutural, a gente vê aqui que isso daqui ainda deve demorar algum tempo, de qualquer forma, a notícia aqui embaixo, para quem quiser expandir, é The Wall Street Journal, está em inglês, mas deve ter logo, logo tradução em português, ou quem quiser ler em inglês mesmo está ali. O grande caso é o quê? A gente está vendo justamente o movimento sendo feito para que isso deixe de ser um problema no futuro próximo. Deve levar algum tempo para reestruturar, mas não deixa de ser algo para a gente acompanhar aí de perto. A Rússia mostrando o poderio de influência geopolítica cada vez maior com esse vínculo com o gás natural frente à Europa, podendo prover ele para a Europa mais do que isso, a relação que eles têm com o commodity. Então, aqui embaixo também uma outra matéria do Wall Street Journal, Russia shows its growing sway over global energy markets, justamente nesse direcionamento. E eu vejo como super interessante, é um país que geralmente não tem, tirando a questão militar, uma influência geopolítica das maiores, e agora a gente vê eles influenciando o mercado de energia global de uma forma muito intensa. Então, é um país que possivelmente a gente tenha que entender um pouco melhor, cada vez mais, cada vez mais de perto, e eu vou estar acompanhando por aqui e justamente dando tudo mastigado para vocês. passando para ativos do mercado que não estão no portfólio, o IT, ou IT, do Itaú, está triplicando a base em 2021 e atingindo 10 milhões de clientes. Por que comentado isso? Porque eu sempre falei aquela questão de que os grandes bancos brasileiros têm feito cada vez mais um movimento para conseguir bater de frente ali, tanto no que tange bancarizar mais gente, que é um movimento que as varejistas estavam fazendo, então pegar a galera de classe C, D e E com maior força, quanto pegar de forma mais fintech, mais digital, e o IT faz justamente esse movimento e agora está ganhando bastante força. A gente tem o Next do Bradesco também fazendo o mesmo movimento, então bem positivo e interessante como um movimento vendo os grandes bancos darem um indicativo de que não tem por que ter aquela preocupação toda de fintech que vai tomar o mercado, porque eles têm capacidade de brigar e têm feito justamente movimentos nesse direcionamento. A gente tem um outro ponto que é o Grupo Pão de Açúcar vendendo por 5,2 bi as lojas de hipermercado, os pontos de hipermercado para o açaí, eu acho o movimento um delta estranho, dado a participação grande que o Cassino tem no açaí ainda, então parece ali um movimento, uma negociação entre partes que pode envolver um conflito de interesse. Eu não sei muito bem por que o interesse do açaí de comprar esse pedaço e o Grupo Pão de Açúcar está indo na direção de virar um mercadinho de esquina, porque está simplesmente liquidando tudo quanto é ativo. Eu gostaria de entender a visão estratégica disso mais a fundo e não propriamente o que eles falam ali na teleconferência que teve hoje. Eu não cheguei a assistir, mas imagino que, pelos recortes que vieram para mim, imagino que tenha toda uma vibe de tentar vender isso da melhor forma possível, todo mundo ficou feliz, é positivo para todo mundo. Eu acho um pouco estranho, me deixa com mais um pé atrás. É mais uma questão, sabe? É separar o açaí, que é o atacarejo, que é a parte mais forte justamente desse varejo de supermercado, separar aquilo da operação. Aí, antes disso, ter feito toda aquela má gestão no que tranja a antiga via varejo, hoje via, é uma sequência de coisas ali que começam a me fazer cada vez mais ficar com o pé atrás com o GPA, com o Grupo Pão de Açúcar. Eu quero ver qual é justamente a mágica que eles pretendem fazer daqui para frente, tendo só supermercado, não tendo hiper e não tendo atacarejo. Eu gostaria de ver se eles vão tentar algum investimento na área aeroespacial ou algo do gênero, não me surpreenderia se eles tentassem algo insano dessa forma. Passando para os ativos do portfólio, a Ambipar, novamente, duas compras, voltamos aí com força total, adquirindo o controle da Brasil Coleta, justamente para lidar com o gerenciamento de resíduos, fortalecendo a operação da Environment, que foi aquela que Abri Capital acabou não fazendo. E o segundo ponto, e esse eu acho que é a primeira compra, como compra singular, essa daqui eu acho que é a mais relevante que ela fez. Toda a construção da parte de aeroesponse na América do Norte foi muito positiva, feita de forma muito estratégica, muito inteligente, mas foram várias operações compradas de forma paulatina, não tem o mesmo efeito que essa daqui. Essa daqui é uma empresa de gestão de carteira digital, justamente buscando ali com blockchain, tokenizar crédito de carbono. Então, isso daqui vai no direcionamento, que a gente já tinha comentado duas ou três análises atrás, está lá no canal, deles fazerem o quê? De eles justamente pegarem, tentarem formalizar a forma de negociação de crédito de carbono, que é grande parte da questão do porquê que esse negócio não está explodindo 200 vezes mais, o negócio de crédito de carbono. A falta de conformidade, a falta de uniformidade, a falta de aceitação geral de um modelo só, então acho que isso daqui pode passar eles numa direção de ponta de desenvolvimento desse processo, e isso daqui vai ser, eu vejo como a compra unitária disparada o mais importante que a gente já fez, então eu fiquei bem feliz quando eu vi a compra dessa Operação W, agora tem que ver como isso daí vai se desenvolver, mas confiança na gestão não me falta, e acho que isso daqui foi de fato a compra mais importante, singular, que a gente fez até hoje, e isso daqui é uma que eu acho que vale a pena abrir a matéria ali e dar uma lida um pouco mais. Finalizando, e aí com três podcasts que eu achei interessantes, um deles pura e simplesmente para ampliar a cultura, acho que é relevante, acho que ajuda a gente a ter um delta de compreensão de como é que é do outro lado, talvez um pouco de empatia, talvez um pouco de entendimento, eu gosto de sentir esse tipo de coisa na pele, porque ajuda a ter a compreensão da visão do outro, então a gente tem o The Daily com, abre aspas, The Decisions of My Life, que é justamente contando a história de uma das mulheres que está no Afeganistão e que está tendo que lidar com essa mudança de regime, o pai dela atuava ali de forma um delta revolucionária antes, e aí com a entrada do Talibã eles tentam meio que oferecer ela em casamento para poder justamente ter algum nível de associação com o Talibã e aí não ter de fato backlash, não ter nenhum tipo de vingança ou problema com eles, dado que ela seria noiva de um Talibã. E esse movimento todo é uma história super emocionante, muito interessante e enriquecedora de forma de cultura, de conhecer o lado do outro, de conhecer a visão do outro, eu achei maravilhosa e acho que vale a pena para quem tiver tempo, para quem tiver vontade desse tipo de coisa, mais vinculado aí a mercado, a gente tem o The Real Story da BBC, com How Green is Nuclear Energy, justamente tocando naquele ponto, isso daqui eu postei inclusive no Stories do canal, tocando naquele ponto de quão verde é a energia nuclear, e é mais uma discussão longa dessas de vários proponentes de pontos de vista diferentes sobre energia nuclear, comentando aquilo que a gente comentou na live, se não me engano, no passado, onde me questionaram como é que eu vi a mudança da matriz energética, eu acho que esse daqui é um dos pontos a se prestar atenção. E por último, um Make Me Smart com a Kai Risdall e a Molly Wood, é Batteries are the glue of the clean energy economy, justamente tocando na questão do ponto nevrálgico que estão as baterias no mundo de hoje com energia intermitente sustentável, eólica, fotovoltaica, acho que é bem relevante, eles falam de uma forma muito leve, e infelizmente é inglês, os três, mas assim, são coisas que com certeza agregam, pra quem tiver no comecinho meio que aprendendo inglês, esse último aqui e o The Daily também são bem leves, então eles falam de forma muito enunciada, então é super positivo, e acho que vale aí pra pegar um pouco mais de informação, de qualquer forma, entra na minha cabeça, eu mastigo, e durante as lives eu vou soltando, durante as análises eu vou soltando, e durante o acompanhamento eu vou soltando, então é pra quem puder mesmo, pra quem quiser, pra quem tiver condições. Galera, por hoje eu fico por aqui, muito obrigado a todo mundo, eu sei que meio dia pra vocês é hora do almoço e tal, devem estar incomodando aí, pô, vão almoçar, não sei o que e tal, vai cassiando, vai eu falando, 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 de qualquer forma, vale lembrar, tô sempre no arroba investir com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre, meu óculos com vida própria, tô sempre ali no arroba investir com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre latiando dúvida, sempre que precisar, é só ele me perguntar, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e a gente se fala amanhã, domingo às 7 da noite, no Movimentos da Semana, valeu galera!